Olá, sou Mauro Ávila, fagotista e contrafagotista da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e sou luthier com especialização em fagote e contrafagote. Este é o vídeo 1, Limpeza e Manutenção do Fagote, para o Projeto Cultural Sistema Nacional de Orquestras Sociais, uma realização da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da Escola de Música, junto à Fundação Nacional de Artes, Funarte. O fagote é um instrumento que funciona nessa posição, sempre. Você nunca deve colocá-lo na posição horizontal, assim. Mesmo em momentos de pausa ou de contagem, você deve manter o instrumento nessa posição. Você nunca deve colocá-lo na horizontal, pois poderão ocorrer três problemas. O primeiro problema imediato é que, na posição horizontal, a água poderá sair pelo furo dos dedos, o que irá atrapalhar sua execução. O segundo problema é que, ao tocar, existe um acúmulo natural de água nessa curva metálica, que se encontra na parte inferior da bota. Ao colocar o instrumento na posição horizontal, essa água irá correr para este furo, que é a chave do sol sustenido. A água, em contato com a sapatilha constantemente, irá danificar em pouco tempo. E o terceiro problema, ao colocar o instrumento na posição horizontal, é que a água que se encontra acumulada nessa curva, também irá fazer contrato com a madeira dessa região, principalmente com o furo da chave do sol sustenido. Com o passar do tempo, essa madeira irá absorver essa água e ela ficará podre. Você estará perdendo o seu instrumento. Após o ensaio ou estudo, você deverá secar o seu instrumento. Comece tirando, atenciosamente, o tudel, em seguida, as partes maiores, com a campana e o tubo maior, depois a asa e procure manter sempre na vertical a culatra ou a bota. Alguns fagotes são feitos com proteção de borracha em ambos os tubos. Você pode optar por tirar a água em qualquer um dos tubos, na parte menor ou na parte maior. Não irá causar nenhum dano. Porém, a grande parte dos instrumentos apresenta uma proteção somente na parte menor, no tubo onde se encaixa a asa. Ao tirar a água, você deve se atentar para uma pequena inclinação para que a água não vá para esse furo aqui, dessa chave, que é a chave do trinado de dó sustenido, pois a água, em contato com a sapatilha, irá danificá-la. Agora, vamos conhecer os panos que são utilizados para a secagem e limpeza dos tubos do interior do fagote. Este aqui é o pano menor, que é utilizado sempre na asa. Em alguns casos, este pano apresenta um fio que parece um barbante. Você deverá ter muito cuidado ao utilizar este tipo de pano. Já este aqui é o pano maior, que é utilizado na bota ou culatra. Todos estes panos apresentam uma esfera metálica, que auxilia no percurso do pano no interior do tubo. Agora, vamos demonstrar na prática como funcionam estes panos. A minha sugestão é que você comece a secagem pela bota e depois você vá para a asa. Como sugeri, vamos iniciar a secagem pela bota. Então, você irá introduzir aquela esfera metálica no tubo maior, irá inclinar o instrumento, e no momento que a esfera chegou no outro lado, você irá puxar cuidadosamente até sentir que o pano chegou na metade. Nesse momento, eu aconselho que você pare este processo. Eu já tinha começado o processo de secagem pela bota. Agora, vou partir para a asa. Você irá inclinar a asa e irá introduzir aquele pano pelo orifício maior. Assim, cuidadosamente, prestando atenção naquele fio que eu te falei. Esse fio nunca pode ir junto com o pano. Caso isso aconteça, irá agarrar no interior e causará um grande problema. Apareceu o fio aqui, eu dou uma volta e puxo. Mais uma vez puxo para finalizar. Pronto. Vagarosamente, um processo único, você secou o tubo da asa. Lembra? Nós começamos pela bota, passamos para a asa, agora eu voltei para a bota. Por quê? Como existe uma curva metálica aqui, e onde fica a maior concentração de água no instrumento, eu dou tempo para que o pano absorva toda essa água. Vou puxar o pano vagarosamente, vou dar uma sugestão que você, chegando nesse momento, aproveite o pano e seque o encaixe da asa na bota. Pronto. Está seco. Além da água que o pano seca, eles absorvem outras impurezas no interior dos tubos. Então, assim como as toalhas de banho, esses panos devem ser lavados com regularidade. Finalmente, vamos para a limpeza do bocal ou tudel. Este deve ser limpo com muita frequência. Há vários acessórios para essa finalidade. Aqui vocês podem ver aqueles que são os mais baratos e muito práticos. Vamos começar a limpeza do tudel com uma pena. Pode ser a pena de um pássaro grande, ou ganso, ou pato. Nesse caso, você necessita de água, detergente. Você irá molhar a pena com detergente e água e o interior do bocal. Irá introduzir a pena por um lado, fazendo movimentos rotatórios. Depois, você irá para o outro orifício, fazendo os mesmos movimentos. Retire a pena, lave o bocal com muita água. Uma outra sugestão para limpar o tudel é uma escovinha. Observe que ela deve ter uma proteção plástica na ponta para não causar arranhões no interior do tudel. Com água e detergente, você fará o mesmo processo que a pena. Com movimentos, introduza na parte maior, depois vá na outra parte. Em seguida, enxague. Após a limpeza do interior do tudel, você deve se atentar à limpeza do pequeno furo que se encontra na chaminé. Então, com uma agulha, você irá introduzi-la, fazendo movimentos, depois use água. Um outro acessório para limpeza desse furo da chaminé é aquele utilizado para limpeza de bocas de fogão, de cozinha. Faça o mesmo procedimento que você fez com a agulha. Faça movimentos, limpe e enxague. Eu sou Mauro Ávila, fagotista do TIE. Este foi o nosso primeiro vídeo. Até o próximo.